Copiloto fica ferido após choque de avião com urubu durante decolagem no Maranhão. Suiz da Lava Jato condena os primeiros enteiteiros por corrupção na Petrobras. Penas passam de 15 anos e serão cumpridas fora da prisão graças a delações premiadas. Polícia Federal indicia a presidente da Aldebrecht por fraude, corrupção e lavagem de dinheiro. Oposição pede a careação entre Eduardo Cunha e delator que disse ter pago propina a deputado. O presidente da Câmara pede ao STF a suspensão de todas as investigações relacionadas a ele e a Operação Lava Jato. Chuvas continuam no Rio Grande do Sul e chega a 40 mil números de prejudicados pelas enchentes. O juiz da Operação Lava Jato condenou os primeiros empreiteiros por corrupção na Petrobras. Três ex-executivos da construtora Camargo Corrêa foram considerados culpados também por lavagem de dinheiro e organização criminosa.